Dentro do UOL, essas feministas, que eu chamo de femistas, que é o movimento supremacista que tem dentro do Universo, por exemplo, elas não aceitam, elas não querem, igual criança tampa ouvido e não quer saber. Fiquei puto com o advogado do Márcio Mellin aqui em São Paulo, o doutor Juca, eu falei, você sabia que você é acusadora do Mellin? Ela falou, mentira, eu não, eu sou testemunha. Falei, não, você é acusadora. Não, eu não sou, eu sou testemunha. Falei, então toma aqui, mandei o documento pra ela. Ela destituiu o advogado no dia seguinte. Os mesmos colunistas no alto da página do UOL, fazendo campanha pro Lula, é simplesmente vergonhoso. Me enoja, cara, sabe? Porque não tem nenhum disfarce, a pessoa nem mede as coisas, sabe? Tudo que ele faz é com a visão pra puxar o saco bajulá. Assim como a Jovem Pan, teve uma história na época do governo Bolsonaro de que eles eram a mídia do governo. É, então, a mídia do governo. E quando entrava alguém de esquerda lá, ficava tudo pisando em ovo. Agora no UOL não tem ninguém, você não vê ninguém de direita, né? Zero, zero, não tem nenhum contraponto ali. Mas chegou a ter algum direcionamento, você tem que produzir matérias? Não, eu... Ou a galera não fazia isso com você? Jamais. Começou a fazer na história do Márcio Mellin. Ali eu comecei a sofrer uma pressão violenta, foi a primeira vez que eu... Que embargavam minha matéria, o que eu escrevia. Porque assim, quando eu entrei e comecei a mostrar que tinha mulher mentirosa, fazendo falsa acusação de assédio sexual, numa história que o UOL tinha comprado, ali eu comecei a ser sabotado literalmente. De eu colocar um texto, botar uma prova material na minha matéria, que a mulher tinha mentido, e tirarem ali sem me avisar. Mas tirar a matéria do ar ou tirar o trecho da matéria? Não deixar a matéria entrar no ar, tirar trecho da matéria de o canalha do Ombudsman do UOL. Puta que sacanagem. Mandar uma carta pra todos os diretores, falando mal de mim, dizendo que eu estava envergonhando o jornalismo, porque ele era da patota da turma que acusava o Márcio Smelly. Porque veja, nesse caso foi assim, todo mundo acreditou quando apareceram oito mulheres na revista Piauí, porque assim, a revista Piauí é confiável. A principal foi aquela mesa. Aquela matéria, eu também acreditei, eu também publiquei uma crítica, porque porra, trabalho naquele tempo 27 anos em mídia, eu conheço a Globo, eu sei o que tem de assédio sexual. Aparece oito mulheres acusando um diretor da Globo, eu vou duvidar por quê. Sexual, sede moral, principalmente. Não, sexual. Ele era um predador sexual. E daí, quando eu começo a acusá-lo também, como todo mundo estava fazendo, eu tenho fontes de 27 anos, e como eu sou um repórter investigativo, eu tenho fontes que me respeitam. E aí, essas fontes falam assim, peraí, você... Eu falo, você sabia que esse caso já está rolando um ano? Você sabe o que está rolando aqui? E aí, eu falo, eu vou para o Rio e começar a... Ah, é você? Não, eu falei... Sinal de alerta, peraí, deixa eu ver. Para essa pessoa ter me ligado, eu falei assim, eu tenho... O que está acontecendo? Mas vai demorar meses até eu ter certeza que aquilo era uma farsa. E quando eu descubro que é uma farsa, simplesmente o outro lado, dentro do UOL, e dentro do UOL, essas feministas, que eu chamo de femistas, que é o movimento supremacista que tem dentro do Universo, por exemplo, elas não aceitam, elas não querem, igual criança, tampa ouvido e não quer saber. Mas olha a prova aqui, a mulher falou que ele criou um grupo de WhatsApp só para se exibir falando que tinha transado com ela. Olha aqui, foi ela que criou essa porra desse grupo. Está aqui a prova. Ah, não, a gente não quer saber. E se ele, não sei o quê? E aí eu comecei a ouvir isso toda hora. Olha aqui a prova que é mentira. Não, mas e se ele... E aí é isso que acontece hoje no caso do Alexandre Correia, por exemplo, da Ana Rickman. Você está mostrando a prova, olha, o documento que ela entregou é falsificado. Não, mas e se ele? Não, olha aqui, ela mentiu que ele desviou 900 milhões, ela nunca teve esse dinheiro e não tem conta. Não, mas e se ele? E aí você entra nessa história da maldita narrativa. E aí, quando eu começo a estudar a história do Mellin, eu exponho todas as conversas da Calabresa. Aí eu descubro que a outra acusadora que tramou tudo tinha levado um pé na bunda dele. Que ela sumia. Essa frase é dela. Ela que trama tudo. Aí eu descubro que a menina que falou a primeira vez em assédio era amante dele há sete anos. Tinha engravidado. Não sabia se era dele ou filho. E depois que engravida, ainda continuou mandando mensagem para ele. Cara, daí você fala assim, meu, tramaram tudo isso contra o cara. E não tem uma única mensagem dele assediando ninguém. Nenhuma delas. Aí eu descubro que duas das oito mulheres que estavam acusando ele não sabiam que era acusadora. Porque como elas não conseguiam arrumar outras mulheres, é um grupo fechado de amigas que acusam ele. Como é que o cara pode assediar só um grupo fechado de amigas? Como elas não conseguiam passar daquele grupo, elas colocaram duas mulheres que nunca tinham acusado ele. E elas não sabiam. Eu aviso uma das mulheres. Eu falei, você sabia que você é acusadora do Melian? Ela falou, mentira, eu não. Eu sou testemunha. Falei, não, você é acusadora. Não, eu não sou. Eu sou testemunha. Falei, então toma aqui. Mandei o documento para ela. Ela destituiu a advogada no dia seguinte. Daí você começa a perceber que era uma trama para destruir um cara. E quando eu mostro isso, eu começo a sofrer pressão dentro do UOL. E foi o que me fez virar youtuber. Você vê, né? Males que vem para o bem. Se livrou, né? No final das contas. Me livrei e graças a Deus, né? Porque hoje eu sou muito mais bem sucedido do que eu era no UOL. Mas no final das contas, o Marcius Melian, ele livrou a barra de alguma forma? Ou essa reputação ele vai... Todo mundo sabe, pelo menos, virou a situação, mas o cara está sem trabalhar agora dia 19 de dezembro. Vai fazer cinco anos que ele não trabalha. Foi um assassinato de reputação. É, ele recuperou a reputação, né? Mas ele está sendo acusado, né? Virou réu por três acusadoras. Porque, assim, fizeram... É que eu não vou me estender aqui, mas, assim, até a Janja entrou na história. A advogada da Dani Calabresa e das acusadoras, que foi quem colocou essas duas atrizes que nem sabiam que eram acusadoras, eu consegui depoimento delas. Tem um juiz... Porque o Melian processa a Calabresa, né? Para ela provar o que estava na Piauí. O juiz pergunta para a menina, fala assim, mas o Marcius Melian assediou a senhora sexualmente? Ela fala, não, não, não. Claro que não. Daí ele fala assim, mas a senhora fez uma medida contra ele? Ela falou assim, não, não. Eu estou aqui como testemunha. Aí uma advogada fala, não, não. Ela está aqui como vítima. Sabe? Era um negócio horroroso. E aí tem toda essa história, cara. É tão patético. E essa advogada, ela... Eu descubro que ela foi assistente, assessora da Dilma Rousseff. em 2002, que ela trabalhava no gabinete da Casa Civil com a Gleisi Hoffman. E quando sai a matéria ali, o jornal Metrópolis, esse Guilherme Amado, o cara, é... Eu estou fazendo até uma série, né? Sobre a entrevista que ele faz com o Marcius Melian, que é uma coisa... Eu estou deixando até... Eu chamo a série, chama Guilherme Amado Passando Vergonha com o Marcius Melian. Porque o Melian conseguiu gravar a entrevista que o Amado faz com ele. E o Guilherme Amado não faz uma pergunta. Ele fica confrontando. Uma mesma coisa que eu te falei aqui. Não, mas e se ela sentiu assim? Não, mas não aconteceu. Não, mas e se? Então ele fez a entrevista com elas, que era jogando a bola no peito para elas matarem. E acusou o Melian. Quando vai entrevistar ele, ele massacra. O Melian, o caso Melian, o repórter da Piauí fala que teve acesso aos autos. Hoje eu sei que é mentira porque não tinham os autos ainda. O que ele teve acesso é a petição que a advogada fez. Porque basicamente a matéria da Piauí contra o Melian, depois eu vou descobrir, é a petição que ela entrega contra o Melian no Ministério Público. Eu demorei um ano e meio, eu sou obcecado, completamente obcecado, eu demorei um ano e meio para conseguir os autos processos. Eu fui três vezes para o Rio e eu falei assim, eu vou conseguir esses autos. Eu vou conseguir, eu trabalhei no Rio, eu conheço muita gente, Polícia Federal, Tribunal de Justiça do Rio. Isso você tem que conseguir, eu não posso entrar no Tribunal de Justiça do Rio e roubar, isso é crime. Mas eu posso chegar e espalhar para alguém e falar, olha, eu estou interessado em um determinado documento. E se alguém pegar e chegar na minha mão, eu não quero saber. Esse é o meu trabalho de jornalista. Mas demorou, eu fui obcecado e fiquei um ano e meio até conseguir. Porque quando eu pego os autos, eu descubro que o Melian não podia passar. Os advogados dele também não. E eu fico inclusive puto, pode falar, fiquei puto com o advogado do Márcio Mellen aqui em São Paulo, o doutor Juca. Porque quando a Dani Calabresa começa a acusá-lo, não tinha nenhuma proibição de distribuir mensagem. Ele poderia ter mostrado, ele já tinha falado com o Cabrini que ele tinha mensagens, ele mostra para o Cabrini que desmentiam a Calabresa. Porque a Calabresa, ele me assediava, ele fazia isso comigo, ele fazia aquilo. E as mensagens já mostravam que ela dava toda a brecha para ele e que ela também tinha intimidade com isso. Que fala, tem elogiado o pênis dele, que falava da berinjela, que o pênis dele era grande, etc. E eu falei para o doutor Juca, falei assim, me passa essas mensagens. Até fiz um acordo com ele, não tinha nenhuma proibição. Falei, eu vou no escritório, assino um documento, o senhor me passa essas mensagens e aí é comigo, eu faço. E ele, sabe, enrolou, enrolou e na semana seguinte ela entrou com a proibição, ele não podia mais passar. E eu fiquei, sabe, furioso, até me mandei umas mensagens meio mal educadas. Tá vendo, eu falei, ele podia ajudar seu cliente, né? Sim. Mas é o jeito dele. Livrar a barra de alguma forma. Cara, se eu tivesse essas mensagens, eu não tinha soltado, eu tinha soltado as mensagens um ano antes. Entendi, eu falei assim, ele não vai me soltar, daí eu tive que... Teria uma outra onda favorável, né? Sabe que no fundo foi ótimo isso? Por quê? Porque eu não sabia nada da história, eu não sabia da namorada dele que tinha levado o pé na bunda, eu não sabia da amante dele que tinha engravidado, eu não sabia que a Maria Claragueiros era a madrasta da amante, que a amante tinha mentido pra Maria Claragueiros que ele tinha assediado. É uma longa história, porque a amante dele é irmã do Gregório do Vivier. Foram amantes sete anos. E ela ia na casa do Márcio Mellen direto, com o carro dela, escondidinho. Todo mundo da Globo sabia que eles tinham um caso. Entre 2011 e 2015, o Mellen era casado e ela era solteira. Entre 2015 e 2017, ele era solteiro e ela era casada. Só que um dia quebra o carro dela e ela vai pra casa do Mellen de Uber. Só que ela esquece que as notificações do Uber iam para o e-mail do marido. E o marido começa a ver que toda hora está em tal rua, tal rua, tal rua, tal rua e ele descobre. E ela, pra se isentar, fala, não, não, é que ele me assedia. E ela dá essa desculpa. E a madrasta dela é a Maria Claragueiros. E a Maria Claragueiros acredita realmente e manda ela denunciar. E ela fala, não, não precisa denunciar, eu troco de núcleo. Então, eu não saberia de nada disso. Então, se eu tivesse soltado, sabe? Então, no fundo, eu até agradeço. Seria precipitado, né? Não, eu tenho muito, muito mais informação. Porque daí eu fui conhecendo as histórias. Fui descobrindo que todas contavam a mesma coisa. A história é sempre assim. Ah, é porque ele me pegou na escada e me imprensou na parede. Como elas não têm... E assim, não tem vídeo, não tem áudio, não tem uma mensagem. Então, no fundo, né? Eu depois até agradeço o doutor Juca. Porque assim, eu tenho hoje muito mais base, talvez, nesse caso eu não soubesse... Eu não saberia nada dele. Eu teria mensagem, ia mostrar a intimidade deles, né? Por exemplo, essa Verônica de Bom, eu tenho uma mensagem que ela manda no dia seguinte que eles transam. E ela fala, e amor, você gostou de ontem, né? Você viu o que eu fiz? Eu gosto de me masturbar na sua cara. E é essa mulher que vai falar depois que ele teve um relacionamento abusivo com ela. Então, eu não saberia nada disso, né? De como que era o relacionamento. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição. Pegue o link e saiba muito mais sobre a história de Ricardo Feltrin. Saiba aí sobre a evolução das mídias, jornalismo independente, sobre casos com famosos e muitas outras coisas. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plogado Podcast. Valeu! Tchau!